Bom dia galera, bem-vindo ao canal O Pescador do Vale. Estamos hoje na operação Digo. Digo, Digo, Digo. Alegria. Estamos na Palmeiras, piazada, lugar de peixe grande e vamos para cima. Valeu? Vamos acelerar? Bom na mula, giro. Digo, Digo. E aí galera? Bom, chegamos no primeiro ponto, né? Vou mostrar aqui as iscas que eu vou usar hoje. Ah, fizeram um comentário sobre essa caixa? Então vou explicar um pouco sobre essa caixa. Essa caixa que eu utilizo, tá? Ela tem dois lados, ó. Entendeu? E ela aqui dentro, ela tem uns furos. Então na verdade, pelo que eu entendi, o cara que me vendeu, ele falou que é muito utilizada no mar, né? Então vamos imaginar assim, que você vem com as suas iscas no mar, né? Tu joga água aqui em cima e já tá lavado, né? Porque ela tem furos aqui e a água desce. Então ela tem um lado pra tu botar iscas e iscas dos outros lados, tá? As iscas aqui eu vou utilizar hoje, tá? Frog normal, tá? Frog laranja, né? É muito famoso aqui nas nossas represas, tá? Zara mágica, né? Trouxe algumas softs. Mas hoje eu tô querendo também investir um pouco bastante no plug, tá? O Rodrigo aí que tá comigo, ele é um cara que... Plug é vida, cara. Contou plug é sucesso. Não precisa mais falar nada, hein, né? Então a gente... Vamos ver o que que dá hoje. Beleza, galera? Galera! Saudando as cara aqui em Palmeiras. Coisa linda. Com o seu plug. Ei, ei, ei. Vamos dar mais uma chance pro Digo. Vai esperando, vai esperando. Lá vai Digo de novo. O trabalho da isca é diferenciado com os seus pulos. Qual é a isca, Digo? Z90 da Deconta. Z90 da Deconta. Essa é a melhorzinha que nós temos. Ó. Isso aí. Pau de igual. Vai de novo. Acho que tô mais de câmera. Tô mais de câmera menos hoje. Tenho fé aqui agora. Deu uma ação ali, galera. Mas acho que... Ela não vai dar nova chance. Gente, gente, gente. A gente teve uma ação muito linda. Vamos lá de novo. Se bater lá atrás, quero ver tirar. Quase não dá pra ver o frog. E aí, nego velho. E agora? Deu uma ação muito linda. Olha lá. Deus do céu. É grande. É grande. Que cavalo, rapaz. Ela é roerada. Concentração. Puta que pariu. Puta que pariu. Puta merda. Até eu me dei um quilo na canela. Concentração. Concentração. Respira. Cara, quero ver tirar essa traíra lá de trás. Se ela é grande assim mesmo. Tira. Meu. Puta. Ele vai se matar. Porra, três chances ela te deu. Não tá fácil. Nossa, mãe. Essa hora tu... Não, matei mais de uma, eu acho. Porra, velho. Ela não tem mais de uma. Porra, eu já tô nervoso. Tô acordando, cara. A hora que o nião bupear, é rápido. Nós não vamos dar conta. Eu, cara. Eu, cara. Se concentrar um pouco. não vai mais me dar chance. Calma. 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 E aí eu não quero perder essa traíra tá vindo tá vindo Cadê o Passaguami eu vi ali nego velho eu sou lembre Olha ali nego velho Será não tá filmando ali cadê o negócio agora segura um pouco O peraí que o motor tá ligado meu Deus do céu tudo atrapalhado já e eu tenho pegadora fome com vontade de comer né dois atrapalhado E aí galera já pegamos uma será que medimos medimos E aí você devia botar né o medir E aí querida obrigado por dar essa alegria a nós pescadores eu não né eu tô ainda meio deslimado E aí o chame da cara não trouxe aqui tá tudo eu ligado e boga aqui ó é o grato E aí E aí ó está filmado ó 48 48 Show de aula! Vai pra vida! Desculpa aí que a gente deixou muito tempo aí fora d'água. Vamos acompanhar o Digo. Lá vai o Digo, lá vai o Digo, lá vai o Digo, lá vai o Digo. Toda a concentração... Mais uma chance para o Digo, lá, lá sim, não sei como é que tu consegue esses plugues no meio desses... Não, não vai me bater, eu acho. Será que ela acertou o plugue? Ela veio um pedaço de pundurado. E olha o Digo, por que você vai desligar a câmera? Parabéns pro Digo. C90! Fala que é pequeno, 3 é 3. Fala pra ele que o plugue é uma merda. Agora minhas ferramentas. Estão tudo aqui atrás. Na represa? Na represa sim. O Digo me convenceu, foi pro plugue. Foi pro plugue. Tá aí a trairinha, ó. Ele vai ser convertido ainda. Ai, 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 ai. Meu Deus do céu, isso chega a me dar um pânico só de pensar que isso pode grudar nos meus dedos. Fez um zonzo que pode grudar um piálogo. Dois no frog e você já te atrapalha, né? Imagina ele que tem seis. Meu Deus do céu! Tem que começar a gente pescar de luva de cor, que nem soldador. terá um bolo patrinho. E agora? Pronto! Não! Não! solta sozinha, porque tudo é fio do rapaz olha ali o Digo ele está filmado bela da ira do seu Digo que pega peixe grande show show go Digo uma tilápia olha ai que pesca irmão tilapia Marendales caralho tem o meu passaguai e o meu boga e a pescaria continua de tarde vamos querer agora vai render o negócio posicionar fogo posicionar e fogo o posicionar e fogo vem trairinha vem 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 devagarito vamos na manha vamos na manha no almoço o cara não tem nem muita né ela fez o que tem que fazer né olha olá 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 lá atrás mexeu olá não consegui trazer a traíra para você lambe quireira meu Deus do céu olá para a quireira e eu nem vi então não tem peixe aqui depois eu vou ter que te matar porque são lugares e e e eu nem vi que a traíra atacou o tamanho que ataque cara e 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 digo 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 que era pegar ela pega ela que era lambi lambi e Pronto, vai soltar agora 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 Olha lá Cara, vai soltar agora Olha aí Vai lá Vai soltar E aí Show Valeu Vai soltar agora